A dona Virgínia está pedindo socorro. Ela tem uma casa no centro de São José dos Pinhais, na região metropolitana. A casa está desocupada para alugar, mas a cada semana ela recebe da imobiliária a informação de que a casa foi invadida, gente. E o pior é que ela sabe quem são os vândalos. De acordo com ela, com essa proprietária, são moradores de rua, a quem ela sempre ajudou. Eles batiam, pediam comida e a dona Virgínia ajudava. Agora que ela está colocando a casa para vender, eles estão invadindo. A Virgínia, que é filha da dona Virgínia, ficou tão indignada, tão revoltada com a situação, que gravou um vídeo. E esse vídeo viralizou nas redes sociais. Olha que história que a gente vai mostrar para você aqui no Balanço Viral. Chega mais perto para você compreender tudo, olha só. Dona Vera Lúcia construiu esta casa em São José dos Pinhais há 30 anos e foi com muito sacrifício. Ao sair do local para morar em outro endereço, começou o pesadelo. A casa hoje está para alugar e nos últimos quatro meses, os bandidos começaram a invadir a residência e estão levando tudo. Foi sempre uma luta árdua para colocar qualquer coisa, um tijolo, foi muito difícil para mim. E agora você, em poucos meses, né, tem quatro meses que a casa está vazia, já estão roubando tudo. A última vez agora roubaram o box e estão arrancando a fiação, a parte elétrica, estão destruindo tudo. Essa semana mesmo eu comprei corrente com cadeado novo aí, eles já roubaram a corrente, roubaram os cadeados, arrebentaram todos os cadeados, estão arrebentando a porta ali. Esta semana, a Virgínia, que é a filha da Dona Vera, fez um vídeo. Ao chegar na casa e ver tudo destruído, ela desabafou. Eles estão roubando a fiação, além de tudo. O motor da caixa d'água, aquecedor, né, a banheira nem sem se funciona agora, uma beleza. Os metais do banheiro também já eram, né. Virgínia conta que o objetivo do vídeo era chamar a atenção para o problema, um pedido de socorro. Para que alguém ajudasse, para que alguém fizesse alguma coisa, porque tantas vezes a gente chama a polícia, liga e ninguém vem. No vídeo que ganhou as redes sociais, Virgínia chegou a se emocionar ao ver a ousadia dos criminosos. Vandalizando a casa da minha mãe, que construiu tudo isso aqui, com muito esforço e trabalho, muito esforço e trabalho, para eles fazerem isso. É muito difícil ver o que a minha mãe construiu, porque a minha mãe ganhou esse terreno do meu avô, já é falecido. E ela trabalhou por muitos e muitos anos, se privando até da nossa família para construir a casa. Todo o tempo que ela gastou aqui, todo o dinheiro foi em vão, tipo, em menos de um mês. Pior que as pessoas que estão invadindo e levando tudo, são pessoas que lá atrás foram ajudadas por esta família. São pessoas que moram na rua. Eu e a minha filha, toda a vida, a gente serviu o alimento para eles, desde café, de manhã cedo, almoço, janta, calçado, roupa, jaqueta, cobertor no inverno. Toda a gente ajuda, sempre ajudou, toda a vida. E agora eles estão fazendo isso aí para nós. A casa da dona Vera Lúcia é bem localizada, fica no centro de São José dos Pinhais. Há quatro meses, quando saiu daqui, ela pediu a compreensão e a ajuda dos vizinhos. Os vizinhos, quando perceberam que tinha gente entrando aqui, chegaram a ligar para a polícia. Mas a polícia disse que não pode fazer absolutamente nada. Eles vieram por conta do barulho que estava sendo feito dentro da casa, não pela invasão. E aí o policial falou para mim, a senhora ainda vai... eles vão voltar aqui, vão roubar as portas, janelas, vão arrancar seus portão. A senhora vai ficar só com as paredes. Foi o que o policial me disse. Dona Vera Lúcia já não sabe mais a quem recorrer, o que fazer. Muito indignada, muito nervosa. Eu não estou suportando essa situação. A gente paga imposto e você fica à mercê da... você não tem segurança. Eu estou muito nervosa por causa disso. A gente pede ajuda e a gente não é escutado, não é ouvido. Então eu fico muito chateada, porque foi a minha mãe que me levantou isso. Então as pessoas não enxergam o que ela teve que passar para ela construir tudo. Essa mulher aqui levantou todos os dias, me criou, fez essa casa, construiu tudo com o trabalho dela. Para esses... que a minha mãe ajudava tanto fazerem isso, os findos no prato onde comeram. É doído, né? É difícil. Aí você parece que não tem nem mais esperança no ser humano, né? Você ajuda. Dona Vera Lúcia deu tudo. Cobertor, comida. E esses mesmos que foram ajudados agora estão ali só dando prejuízo. E o pior que isso, os vizinhos. Imagina a vizinhança sabendo que tem um monte de malaco ali dentro, pegando as coisas. Qual é a segurança que fica? Aí liga para a polícia e a polícia diz que não pode fazer nada. E é só prejuízo em cima de prejuízo. Eu não quero pensar que você não deve ajudar. Dá vontade de pensar assim, ah, melhor nem ajudar ninguém. Eu acho que tem que ajudar. Mas às vezes você, sem querer, ajuda a pessoa errada, sabe? Pessoa que não tem escrúpulo, que não tem caráter. Que só quer saber de pegar. O que eles vão fazer agora? Vão pegar a janela? Já levaram de tudo? Daqui a pouco estão levando a banheira embora? É uma pena, né? E a dona Vera Lúcia não tem o que fazer. É uma sensação de impotência. 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 É uma sensação de impotência.